Dá vim pra ela que ela fala. Quem é? É a Amy. Passou a noite aqui e agora não quer ir embora. Estou enganada ou está usando o meu maiô? Que isso, que loucura. Quem faria uma coisa dessas? Peito de frango. Cura de batatas. Molho. Vagem. Peito de frango. Cura de batatas. Molho. Vagem. Peito de frango. Cura de batatas. Molho. Vagem. É, acabamos. Não foi tão ruim assim. É, fazemos uma boa dupla. É, é porque sabemos o ritmo um do outro. Provavelmente porque já transamos. Não, Stan. Quer parar? É a terceira vez em oito minutos que você fala do nosso ritmo. Para. Nossa, você fica gostosa até de rede no cabelo. Não. Eu sei que no passado todos os elogios nos levaram pro futon, mas eu já avisei que as coisas mudaram. Ah, quer saber? Eu troquei o futon, eu comprei uma daquelas camas japonesas baixinhas. Sabe como é que é o nome? É futon. Ah, claro. Bom, comprei um novo. Arrebentamos o outro. Stan, já chega, tá? Chega. A resposta é não. Bom, não pode culpar um cara por tentar. É, tá. Então, a gente se vê amanhã no nosso turno. Ah, espera aí. Você tá com um pouquinho de batata aqui. Deixa eu tirar. Olha a carinha dele. Acho que a gente tem que ver. Ai, droga. Sayonara, amante. Nos vemos na escola. Como foi isso a noite com o Rich? É, boa. Ele quis brincar de terremoto. Eu tremi o sofá, mostrei como desligar o gás e fomos pro quarto do Matthew. Ah, eu disse pra Amy que a gente tinha que evacuar, mas ela não saiu debaixo do portal. Tudo bem, e você? Como foi sua noite? Boa. Um tédio. Eu fiquei vendo televisão, depois dormi. Aham. E onde dormiu? Onde eu sempre durmo. Ah, se está se perguntando por que estou entrando em casa agora, é porque eu resolvi começar a correr. Correr bem cedo. E eu comecei a correr hoje. Por que tem um sutiã no seu bolso? Sutiã no seu bolso. Sutiã de corrida. Claro que eu estou usando um outro, mas é que... Recomendam que a gente carregue um extra pro caso de... Arrebentar na... Na... Corrida em si. Então eu achei que era uma boa eu levar um outro. Tá legal, eu dormi com o Stan. Tá feliz? Um pouco. Tem alguma coisa muito errada comigo, e com ele também tem alguma coisa errada. Parece um bom casal, por que tanta resistência? Não tem graça, tá? Estou com problema. Eu não consigo resistir a esse homem ridículo. Olha, eu tenho que ir pro meu turno de almoço, tá? Mas eu não posso ficar perto dele, se eu tiver que servir almoço de novo com ele, eu nunca mais vou sair daquele futon. Ele tem um futon? Então fica com ele no dormitório, não é? Não, não, faz parte do ambiente japonês. Ah, ele é japonês? Não, ele é estranho. Você tem que me salvar de mim mesmo, Richard. Por favor, vai no meu turno, por favor. Tudo bem, calma, eu fico no seu turno. Eu só espero não dormir com ele. Tá, é só ter cuidado pra não ser arrogante, porque eu fui arrogante.